Salve, salve, rapaziada! Acabei de chegar aqui na Brasil Game Show 2022. Será que a gente acha alguma coisa boa? Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, pai! Você está preparado para a maior BGS de todos os tempos? Você está preparado para os lançamentos? Os campeonatos? Influenciadores e convidados internacionais? Sejam todos bem-vindos a BGS 22! Veja a galera jogando aí um joguinho de dança aí, ó! Da hora o bagulho, mano! A gente está meio emocionado, ó! E, ó, pega essa televisão aqui, ó! Esse Fórmula 1 monstro aqui, ó! Se liga! Mano, aqui é outro nível, hein! Ó! Fica, porra! Olha como é que o maluco joga, mano! Até lá em cima, mano! Caralho, mano! Vou comprar um desses para pôr na sala de casa, velho! Entramos aqui no estante da Pichal, aqui, ó! Olha o tamanho desse pônio de ouvido, pai! Você é maluco! E olha só, mano! O pau está estrelando aqui, ó! Não vai dar para gravar muito aqui, ó! Por causa do som, senão vai dar direitos autorais! Mas, mano, você é louco, velho! Olha só! Vários PC monstro aqui, ó! É, borracha! Pega a visão desse Homem-Aranha! O bicho é monstro, mano! Vamos pôr ali, ó! Eu não rolei aqui na BGS, aqui, ó! A Marvel aí, ó! Você é maluco, pai! Olha só a borracha! O estante da Legião aqui, ó! Bagulho é monstro, hein, boy? É monstro, hein, pai? Olha que bagulho louco, mano! Você é doido! A BGS está estralando, pai! A estrutura do evento está muito louca! E olha só essa gincana aqui, ó! Continua, vai embora! Sai daí, meu Deus! Para você, ó! Pessoal, minha gincana aqui, ó! Coletando os copinhos, coletando os copinhos! Você é maluco, pai! Sabe, rapaziada? Estamos aqui na BGS, aqui, ó! Fazendo um tour aqui pelo evento! Está barulheira do caramba! Está da hora! Só que... Baixar os borracha aqui, está fora, mano! Conheci vários inscritos aqui do canal! Estou indo agora! Mostrar para vocês a área dos fliperamas! E olha que legal! Vou mostrar para vocês! Pega a visão! Antes disso, peço para vocês se inscreverem no canal! Deixar o like! Dá essa força para a gente aí, borracha! Vamos que vamos, ó! Olha só a quantidade de fliperama que tem na BGS, ó! E, ó, que está sem fila, hein! O fliperama está sem fila! Da hora! Então, quem curte o Mortal, o Street, o The King, acho que a fila da 2012 é que está cheia! Olha isso aí da basquete aí, ó! Da hora! Show de bola! Aqui, a criançada aí, ó! Se divertindo! E aí, criançada? Faz barulho aí, ó! Aêêêê! A nova geração aí, ó! Curtindo fliperama de carrinho! Da hora! Show de bola! É, cara! Isso aqui é as crianças de hoje em dia, ó! Faz dar um tchauzinho aí, gente! É! É! Olha só, a parte da família tem um tubo, ó! Aqui, ó! Que legal! E aí, isso aí é digital, essa bolinha? Parece digital olhando assim! Aqui, ó! Mais criança ainda jogando também! Ó! Ó! E aí, ó! Olha só, pai! Aqui, ó! Estamos aqui no estande da Agon! Emoções fortes podemos sentir aqui agora, ó! Pessoal, aqui tá jogando aqui um Just Dance, as meninas aqui, ó! Tá muito barulho no estande aqui, borracha! Você é maluco, ó! E olha as estruturas do negócio aqui, ó! É show de bola! Olha essa escada aqui! Pode subir aqui! Subir aqui, ó! Mostrando pra vocês aqui, ó! Olha os PC monstro, ó! Pega a visão do rolê! E olha só! Aqui tem a galera! Tudo jogando aqui, ó! Isso é da hora, hein, mano! Aqui a estrutura é outro nível da Brasil Game Show, ó! Aí rolando um Just Dance no telão ali, ó! A galera tá aí na loucura ali do outro lado, pai! Pra onde você olha aqui, ó! Você vê videogame aqui, ó! Rapaziada! Eu tô aqui, ó! Na frente do estande da Playstation, tá ligado? Pega a visão! Só que é o seguinte, mano! Tem muita fila! Não dá nem pra entrar pra filmar, mano! Tem muita, muita gente! Tá ligado? Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês! Pega a visão, pai! Olha só que bagulho louco, mano! O estande da Playstation! Emoções fortes! Podemos sentir aqui agora! Galera jogando aqui, ó! Você é maluco, velho! Isso aqui vai virar um item raro de colecionador, hein! É, caralho! Vamos ver ali, ó! Vamos ver ali, ó! Vamos ver ali, ó! Gran Turismo 7! Várias TVs! Ninguém tá jogando, né? Pô, rapaz! Por que que será? Tá funcionando? Tá funcionando! Vê, ó! Aqui, ó! Tá funcionando o carrinho! É, caralho! É disso que eu tô falando! Tá tendo algumas músicas que as músicas estão dando direitos autorais, tá ligado? Então, meio que a gente tá tentando sair, correr do barulho, mas não dá, pai! Tem caixa de som ali, tem caixa de som ali! Olha a parte ali de palco ali, ó! A galera tava jogando um Gold of Yore ali, ó! Agora tá... Tá só um videozinho ali rolando, tá ligado? Aí você entra aqui, ó! Aqui é pra quem quer jogar Playstation 5, pai! Playstation 5 é o Brasil que eu quero, ó! Tá lotado aqui, borracha! Borracha, se afastando aqui um pouquinho da entrada... Ali tá o YouTube Shorts, ali tá... sei lá o que que tá ali... Sei que a estrutura tá monstra! Tá a Story ali, a HyperX... Lá na frente lá, ó! Lá na frente lá, ó! Tá a Twitch TV... Ali tá o estande da Playstation ali, gigantesco! E, mano, tem muita gente! E hoje? Hoje é o dia mais vazio, pai! Hoje é segunda-feira! O evento tá lotado! Borracha, mostrando pra vocês aqui, ó! Um pouquinho do ambiente aqui, ó! Olha que bagulho louco, mano! Tá lotada a BGS, mano! Ali os caras colocaram ali um túnel de brisinha ali e ficou legal, hein, mano! Ele ficou muito bacana! Ali, ó! Cada uma de uma cor ali, ó! Ficou muito legal! E olha aqui, ó! Pra quem nunca veio na BGS, é muito grande o ambiente! E é muito lotado também! E é som alto pra tudo contelado aqui, mano! AMD lá, ó! O estande deles! Tá bom, é da hora, mano! Rapaziada, acabamos de chegar aqui, ó! No estande da Capcom! Emoções fortes, podemos sentir! Nessa edição de 2022 aqui, ó! Lançamento de Street Fighter 6! Isso é maluco! Os caras colocaram até um R aqui, mano! Os caras é ruim, mano! Os caras é ruim! R de ruim! Porque o cabelo ajuda! Quem quiser jogar Street Fighter 6, tem que pegar essa fininha que começa lá na casa do caralho! E aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo! Vai indo, vai indo mesmo! Vai indo com força! Vai passar pelo logo da Capcom! Vai passar pelo... Opa, perdão! Uuuu! É que não! O menu aí, caralho! Diz que eu tô falando! Não dá nada, boy! Só terminar aqui! Só terminar aqui! Vai passar pelo Rio o meu homem ali, ó! E vai que vai, ó! Vamos invadindo aqui! Vamos invadindo aqui! Cuida aí, borracha! Cuida aí! Mano, eu tô de longe, mano! Para não conseguir filmar, é só se eu pegar a fila! Tem muitos instantes que eu não consigo filmar, mas eu tenho que pegar essa fila! E essa fila tá muito grande pra mim, mano! Aí não vai lá, mas estamos aqui, ó! Chegando bem pertinho! Salve, borracha! Agora a gente tá aqui, ó! Na área de jogos independentes, aqui, ó! Na PreGS, na Brasil Game Show! Bora! Agora vamos dar uma concluída aqui, ó! O rapaz tá explicando o menino aqui como que joga! O risco não é lembrado, né? Então é bom a gente comprar pra esse rolê aí, ó! Vamos ver aqui, ó! O Rio de Spurs! Na hora! Show de bola! Game Bear! No Brasil 94! Na hora! Esse aqui é diferenciário! Se quiser, eu vou vir jogar pra ver se é bom mesmo! Aqui é um jogo! Vou pegar aqui a descrição dele, vou comer! Na hora! Puxa! Dá tanto, mas um joguinho independente! Vou colocar aqui, olha, a pegada desse negócio! Não, viu, né? Na hora! Esse é o nome do jogo, tá ali na tela, viu? Não, caramba! Esse troco tá torando! É disso que eu tô falando aqui, ó! Olha o que tá torando aqui, ó! Mais um joguinho independente aqui, ó! Olha o nome desse jogo aqui! Tudo de novo! E aí, BGDB! Faz barulho! Olha aí, canalha! O estande tá aqui em cima, aqui, ó! Emoções fortes, podemos sentir! O estande tá louco! Muito iluminado! Cheio de cartaz! Ao lado aqui, ó! Até o brilho aqui, emoções fortes! Pega a visão do rolê, pais! Vou me encostando aqui um pouquinho, só pra vocês verem aqui, ó! Pensada jogando no tablet! Da hora! Da hora jogando no tablet ali, ó! Dá pra você jogar! É só chegar aqui, ó! E vai, ó! Esse é o Brasil que eu quero, tá vendo? É, cara aí! É isso que eu tô falando! Parece que colocaram a unha do gol do rolê aqui, ó! E olha só! Aqui que tá comigo, ó! Cristiano Garoto de Programa! Lady A Man aqui, ó! O jogo que nunca mais vai sair! O dia sai! Já no próximo vídeo! Já no próximo vídeo! Rapaziada, aqui! A gente tá aqui, ó! No estande da Twitch TV! O negócio tá louco, ó, mano! Pega a visão ali, ó! Mano, a imagem tá linda, pai! Põe a imagem linda no comentário, ó! E tá papo aqui, ó! Do lado do estande da Nintendo! Moço! Manda um salve pra nós aí! Pra desbloquear o Nintendo Switch é aqui mesmo? Cara, eu acho que não é aqui não! Não é aqui não? Dá uma olhadinha, tem atrás desse muro verde aqui, ó! Atrás do muro verde? Tá, vamos lá! Atrás do muro verde! Vai por aqui, anda ali! Pera ali, vamos lá! O rapaz tá emocionado! Coloque atrás do muro verde! Salve, salve, rapaziada! Eu tô aqui pro meu lado aqui, o Jefferson, aqui, ó! Responsável aqui pela marca Vinic! E olha que legal! Colecionar Mega Drive sai mais caro, pai! Mega Visão, vem comigo aí, ó! Mostrar pra vocês, ó! Quanto custa um controle com fio USB de Super Nintendo? R$ 49,90! R$ 49,90! De Famicom, japonês, R$ 49,90! Nintendinho, R$ 49,90! Beleza! Aí já tem a nova geração, R$ 185,00! Aqui uma outra Switch também, R$ 100,00! R$ 160,00 Xbox, beleza! Você pega o controle de Playstation 2, R$ 65,00! Marca deles mesmo! Tá a hora! Vem aqui, ó! Play 1, R$ 55,00! Beleza! Play 4, como é videogame moderno, é mais caro! Mas Play 1, Play 2, Nintendinho, Famicom, Super Nintendo, tá baratinho! Por que que o do Mega Drive tá R$ 65,00? Fala pra gente aí agora! Cara, não sei! É o Mega Drive, cara! É o Mega Drive! É o Nostálgico! Tá aí! Tá vendo, gente? Colecionar Mega Drive dá trabalho! Mas ele vai fazer um descontinho! Eu vou levar dois aqui pro canal! 10%! 10%! Bora! Rolando aqui no estande da Warp Zone aí, ó! Abraço aí pro Clebão! Emoções fortes, podemos sentir aqui, ó! É, cara! É disso que eu tô falando aí, ó! Pra galera que tá acompanhando aí, vamos finalizar aqui, ó! Vamos dar um tchauzinho aqui, ó! Rapaziada, não deu pra gente filmar tudo, mas esse foi a Brasil Game Show 2022 com um colecionador! Uhuuu! Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix, claro! É só se você quiser! Essa semana ninguém ajudou ainda, mas você pode ser o primeiro! Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela! Não se esqueça de se inscrever! Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!